São estimados pela Organização Mundial de Saúde que cerca de 300 milhões de mulheres no mundo tenham infecção pelo HPV. No entanto, em torno de 5% desenvolverão as lesões precursoras do câncer e cerca de apenas 0,2% das mulheres infectadas pelo HPV desenvolverão o câncer de colo de útero. O HPV é uma doença sexualmente transmissível e talvez seja uma das mais frequentes no mundo todo. Então, junto com a sífilis, as hepatites, a gonorréia, a plenorragia, seja bastante frequente, assim como o HIV. Ele é um vírus muito agressivo e a gente sabe que ele é um vírus oncogênico. O que é isso? Ele consegue causar lesão celular a ponto de formar um câncer. Então, a gente vê o câncer de colo de útero, mas também o câncer de pênis, o câncer de região anal, né? Então, o câncer de reto também está relacionado a ele e muitas vezes o câncer de orofaringe também. Nem sempre o HPV se mostra como uma lesão verrucosa. Algumas vezes ele só é uma alteração cutânea que vai entrar para dentro da célula e vai fazendo a modificação celular e o câncer. O câncer do colo terino é uma neoplasia frequente na mulher. Ela é, no Brasil hoje, atualmente a terceira neoplasia mais frequente, traz o câncer de mama e o câncer do colo. E a gente já sabe, estatisticamente, que cerca de 52% irão ao óbito nesses primeiros anos depois do diagnóstico. Só que, infelizmente, o que a gente está vendo é que é o terceiro câncer mais frequente na população feminina. Ele fica atrás, então, do câncer de mama e do câncer colo retal. Esses dados são bastante alarmantes para a gente, vendo uma neoplasia 100% prevenível e com toda essa magnitude. Hoje em dia, no município de Caxias do Sul e na nossa região, o exame de Papa Nicolau, assim como no Brasil, ele é disponível para toda a população. Basta que as mulheres, em idade jovem, a partir de 14, 15 anos e a partir do início das suas atividades sexuais, procurem o ginecologista ou o posto de saúde a fim de que se realize o exame. E esse exame é disponibilizado em larga escala. Desde o contato com o vírus até o surgimento do câncer, nós temos alguns anos de evolução. E, geralmente, quando a gente faz o diagnóstico dessas doenças, geralmente os pacientes estão alguns anos sem o cuidado ginecológico adequado. Então, uma doença sendo diagnosticada em estadio avançado. Na nossa estimativa de mediana desses pacientes de um ano, nós vimos que um terço dessas pacientes morreram por causa do câncer de colaterino. Então, além de ter uma alta incidência da neoplasia, nós vemos que é uma doença que tem uma alta mortalidade também. O vírus poderá, às vezes, permanecer na mulher, naquelas células, sem causar dano nenhum a ela. O resto da sua vida. E poderá acontecer também situações que a paciente, ela, de uma forma ou de outra, pode alterar a sua imunidade. Doenças, perdas, depressões, poderá alterar a questão imunológica. E aquilo que até um momento estaria aí em controle no organismo, esse controle pode ser perdido. E aí o HPV, então, ele pode se movimentar e trazer essas lesões que antecedem o câncer. Nós temos muito falado de imuno-oncologia, o sistema imunológico agindo junto no desenvolvimento do câncer, da neoplasia, no combate ao tratamento, de como é que as coisas funcionam desse lado. Talvez isso tenha a ver... O que a gente vê é que tem pacientes que com o papo anicolal negativo, em um ano evolui para uma lesão precursora e que evolui mais agressivamente. Essas lesões, elas se originam na região do colo uterino. Caso elas não forem tratadas, elas vão progredir, gerando lesões de alto risco para desenvolvimento do tumor e o aparecimento do carcinoma, que é o nome da lesão que se dá ao tumor que se desenvolve na região do colo uterino. Sendo que o exame de papo anicolal é um exame que proibir o câncer de colo de útero, pode diagnosticar lesões precursoras. E isso é muito importante que a população esteja ciente. E à medida que a doença vai avançando, vão surgindo outros sintomas. Então, os sangramentos, sangramento entre as menstruações, as menstruações mais exageradas, em termos de volume e duração, a dor, a dor na relação, a secreção tipo água de carne, a secreção com mau cheiro, a saída de pus e mau cheiro, e em neoplasias muito avançadas, às vezes até de perda de urina pela vagina ou de fezes. A lesão precursora, às vezes, ela é silenciosa. E aí só fazendo mesmo o HPV e indo no ginecologista para a gente ter esse seguimento e entender se tem alguma alteração. Porque o exame de papo anicolal vai nos mostrar se tem alguma célula que nos induza a pensar que talvez seja uma lesão precursora, fazendo a cuposcopia e tratando adequadamente para isso não evoluir para uma neoplasia. Se a gente deixa essa doença avançar, não vai no ginecologista, não coleta os exames, espera aguardar, ter dor e sangramento para procurar o médico, a gente já está falando de uma doença em estágio clínico 3, onde a chance de cura existe, mas é muito mais restrita. O que a gente tem que fazer é tratar na prevenção. Infelizmente, as possibilidades do câncer de tratamento, do câncer de colterino avançado, não são muitas. Por isso que o nosso grande enfoque é tratar a lesão precursora e focar na prevenção, que é fazer o papo anicolal e a vacina do HPV. E a gente não está falando de uma doença que evolui em um, dois meses. A gente está falando de uma doença que evolui ao longo de anos. Porque do momento que a paciente se contamina com o HPV até fazer um NIC, que é a doença pré-maligna, vai de 3 a 5 anos. Às vezes mais, às vezes 10, 15 anos. E não é infrequente lesões precursoras em pacientes extremamente jovens, pacientes de 16, 18 anos. E câncer de colterino também em pacientes jovens. A gente vê isso. Não é infrequente. E por isso que a gente preconiza que as pacientes que têm com N5 a vida sexual, já vão no ginecose fazer o papo anicolal. É o mais adequado. Temos tido um número bem expressivo de pacientes jovens. E quando eu falo pacientes jovens, são pacientes com menos de 30 anos. Especialmente com menos de 40. Salientando que essas são meninas em ainda idade reprodutiva. O que é muito triste porque a doença vai deixar essa mulher estéreo. Independente se ela for à cirurgia, porque se retira o útero. Ou se ela fizer radioterapia. Porque a radioterapia também tem essa questão de trazer a esterilidade para o paciente. A partir do momento que nós temos o diagnóstico do câncer de colo de útero, isso não é um motivo por si só de desespero. Quando esse tumor adquire características invasoras, aí que entra a importância dos procedimentos cirúrgicos, que nós cirurgiões oncológicas podemos oferecer. Quando o câncer é microinvasor, ainda existe espaço para cirurgias conservadoras. Após o câncer se tornar invasor, quando ele ainda está restrito ao colo de útero e à vagina, nós também podemos oferecer tratamentos, tratamentos com uma boa efetividade. Nesses estágios, a cura é possível em cerca de 80% dos casos. A nossa cirurgia visa remover todo o tumor primário com tecidos saudáveis ao redor do tumor primário e as vias de disseminação, que são as vias dos linfonodos. Nós temos hoje uma casuística ainda bastante grande de pacientes que chegam até nós, infelizmente, num momento mais avançado da doença. E isso se deve pelas próprias características agressivas e pelas características locais do tumor, e também, às vezes, por uma demora ou uma falha no processo de identificação desses tumores. Nós estamos diante de um problema de saúde pública e hoje é inadmissível nós termos esses dados de incidência de câncer. É um absurdo, nós temos pacientes chegando em estágio tão avançado de um tumor 100% prevenível e curável se detectado em estágio inicial. O HPV é uma condição necessária ao aparecimento do câncer, mas ele não é suficiente. Então, o que vai determinar o aparecimento do câncer? Existem outros fatores também associados, como, por exemplo, mulheres que tiveram o início da sua atividade sexual muito precoce, a presença de múltiplos parceiros, higiene precária na região, presença de outras doenças sexualmente transmissíveis. Com relação ao uso do preservativo como método de prevenção da transmissão do HPV. E que se observou, e o resultado foi positivo, sim, ele é um fator de proteção e que tem um efeito ainda maior quando os homens ou as mulheres, que não são monogâmicas, principalmente nessa população, houve um fator de proteção ainda maior. Então, a camisinha, ela tem, sim, um efeito preventivo com relação à transmissão do HPV. Tem que vacinar as meninas por quê? Para que a gente não chegue lá na frente com uma doença muito grave e que coloque em risco toda a parte reprodutiva dessa paciente. A vacina, ela é indicada pelo Ministério da Saúde para crianças de 9 a 13 anos. Por quê? Porque se provou que a maior eficácia dessa vacina é quando a pessoa nunca teve contato com o vírus através de relação sexual. Então, é um momento que ela vai ser mais beneficiada. Mas ela pode ser beneficiada a vida toda, inclusive se ela já tem HPV. Então, a vacina dada em uma pessoa com HPV faz com que o HPV não volte ou não crie novos, novas lesões ao redor da lesão inicial. O que os trabalhos mostraram? Que essas pacientes que fazem a vacina, hoje, que tem para o HPV tipo 6, 11, 16 ou 18, trouxeram uma redução do câncer de vulva, vagina, coluterino, em torno de 70% até 95%. Já dos condilomas genitais, que são as verrugas genitais, em torno de 85% a 95%, tanto no homem como na mulher. Então, as vacinas têm um efeito eficaz. Além da mortalidade ser alta, quando a doença evolui, o desfecho dessas pacientes é muito sofrido, porque a doença tende a ter uma invasão local e as pacientes, infelizmente, evoluem com muita dor no final da vida. Então, tem tudo isso que pode ser prevenido e é isso que a gente quer alertar a população. E essa vacina, ela não contém nenhum componente que possa fazer mal para as meninas, porque senão ela não estaria sendo usada nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa. Se é uma vacina liberada em tantos países, por que esse preconceito aqui no nosso? Nós, médicos, que a gente vê a quantidade de mulheres jovens de 16, 20, 30 anos, que morrem nos hospitais por causa dessa doença, do câncer de colo de útero, que podia ter sido prevenido com uma vacina, a gente fica horrorizado.